Diante do Mestre, Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, disse Jesus. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge, não lhe perdemos as instruções. Imbuídos em entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescento dotar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforça-nos por estudar-lhe palavras e atitudes, e claramente não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos em nome dele, sem que nos seja permitido manejar o veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos os tribunais em que lhe retratamos o ensino pelo verbo imposto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem. Consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas para sabermos como usufruir-lhe, a sublime intimidade é forçoso lhe ouçamos a afirmação categórica. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos amando. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Livro, Palavras de Vida Eterna